oi pessoal tô aqui com mais um vídeo né para o nosso canal e vim mostrar pra vocês hoje minha gente que eu vim aqui nos pés de caju e ver como ele tá de maturi minha gente como tá lindo já passei em outros pés e não tinha né tinha só frosinha mas ele está bem carregadinho minha gente já tem esse caju tá maduro acho que é os pássaros que já estão comendo que lindo né que ele tava aí assim mesmo eu vou levar e eu vou ali pessoal em outro pé e vou levando vocês comigo e esse aqui que quase não bota caju esse ano minha gente ele tá assim ó lindo de maturi já tá encatuchadozinho ó mais um aqui pessoal nem trouxe vara né ele tá aqui por dentro eu vou tirar e vou no outro pé vou sair levando vocês comigo minha gente olha aqui minha gente achei mais um né deixa eu dar uma olhadinha se tem mais tem ó nesse pé é só tem muito maturi vou entrar o outro por ali minha gente tem mais pé ó de caju eita jesus aí eu tô indo né trazendo vocês comigo é minha gente tá aqui é verão né mas choveu até poucos dias então tá assim essa beleza ó tudo verde pés de girimum minha gente ainda tão assim ó cheio de de flor mas eu acho que agora pega o verão mesmo viu então é isso minha gente aqui as pessoas é nossos vizinhos né tá ajeitando aqui essa cerca tá muito fraquinha tô fazendo um reforço né tirando as estacas velhas botando outras novas ó e é assim aqui minha gente pede caju tá lá na frente caju é uma frutinha boa né minha gente eu vou dar uma pausinha e depois eu chegar lá eu mostro para vocês se tem caju ou não mas tá uma coisa linda né minha gente ó aqui tem só um uma égua com um filho né um filhote que tá comendo pasto aqui a natureza é linda né minha gente as coisas do nosso deus é perfeita tá aqui é um pé de embu vai ser época deles também já é minha gente ó como ele tá de embuzinho ó tá tá cheio de embu ele verdinho assim tem bastante ó penduradinhos isso aqui é um roçado minha gente que a gente botou ano passado a gente sofreu viu o milho deu bem pequenininho não botou só palha não botou milho foi naquele chuveiro né não deu nada esse roçado é muito grande o ano passado a gente bateu daqui uns 6 6 sacos de feijão minha gente mas esse ano não deu quase nada deu deu 20 litros 20 20 20 medida 21 medida muito fraquinho e eu tô chegando aqui nesse pé do caju eu vou dar uma volta nele com vocês né mostrando se tem por que a gente pensou que ele tivesse viu mas pelo visto nem sinal de caju minha gente acho que queimou as primeiras florações dele ó ó queimou pessoal a primeira floração ó ó tá vendo que pelo certo já era pra ele ter era caju meu companheiro tava até falando pensando que já tinha que as pessoas já estavam pegando ai Jesus que ele esse ano não tem trouxe um baldinho mas tem tem maturi se já botou o caju as pessoas já pegaram de maturia as castanhas já então assim minha gente eu trouxe vocês aqui no pé de caju até achei que ia ter bastante mas tá assim ainda só tá quente aqui ó maturi os cajuzinhos mas assim minha gente vou encerrando aqui esse vídeo e depois tem outras coisas né que eu quero mostrar pra vocês olha aqui minha gente eu tô em outro pé de caju e está assim também minha gente lindo e o primeiro pé que eu fui tem bastante caju em cima depois eu fui olhar direitinho mas é alto mas é alto eu preciso trazer uma vara mas esse daqui tem também então maturi né as castanhas os pés de caju tem umas castanhas boas bonzinhas olha que linda estão descendo aqui bastante assar dá caixanha é muito bom agora o caju desse pé aqui eles são fraquinhos são bonzinhas são bonzinhas são bonzinhas são bonzinhas são bonzinhas pois é assim minha gente tô por aqui né pelo pé de caju vim olhar se tinha e está começando o primeiro teve tem uns em cima tá alto eu achei de maturir, não sei se dá pra ver por conta da claridade os galhos são mais baixos ele tá assim, de castanhinha, aqui é bastante aí eu trouxe um balde minha gente, aqui só achei esses e aqui pra ver se vê melhor só deu pra achar esses, porque tem em cima, é alto né, aí só com uma vara mas tá valendo, né minha gente, pelo menos eu sei que tem e que eu já posso vim com uma vara pra tirar os que estão lá pendurados já fica pertinho minha gente, um do outro o caju daqui desse parece que é amarelo e o dali é vermelho pesando o caju grande e com a vara dá pra tirar bastante e eu passei em outros ali minha gente, que ele não tinha eu tava em floração ainda faz pouco tempo né, vai começar a safra do caju agora será que minha gente, como tem desse matinho aqui tem pouco, mas no outro roçado tinha porque eu tinha muito mato e eu não quis né, atravessar ele eu saio por aqui minha gente, nesse sítio é uma riqueza né minha gente, nesse tempo ó vai ter caju, vai ter limbu manga só se a gente comprar porque só tem um pezinho aqui ele não bota quase nada tô assim com manga o ano passado os bichos comeram mas é assim então se tem pitomba somente fruta de joar e não sei se serve pra alguma coisa acho que não né, que ninguém que ninguém é compra fruta de joar e é assim bicho então o céu como tá linda o sol ele tá encoberto agora um pouquinho fica até melhor olha minha gente esse ano mesmo eu fui eu arranquei o feijão desse roçado com bastante medo minha gente porque o ano passado o ano atrasado eu trabalhei aqui e eu não não vi né mas esse ano eu vi bastante cobrinha minha gente elas são eram umas pequenas elas são meio parecidas assim com a terra aí eu fiquei com medo sabe e o feijão aqui terminou que deu no mato que a gente já achou no tempo do do inverno que era chovendo bastante aí o mato pegava do mesmo jeito até tem um vídeo mostrando aí o que acontece no mato feijãozinho pequeno eu vi muita cobra eu fiquei até com medo sabe esse ano que vem eu não queria mais nem botar roçado sabe fiquei bastante nervosa com tanta cobrinha que vi aquelas são um pouco perigosas mas é assim né Deus livre Deus é bom Deus é pai que misericórdia nos dá muito livramento ei eu vou por aqui ei belinha 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 eu vou por aqui eu vou por aqui que aqui tem outros pés de caju minha gente hoje eu tô pra andar nos pés de caju mas lá por onde ela tava tava bem melhor o caminho foi minha gente eu chegando aqui ó mais outro pé de caju já tô encontrando acho que vai dar um vai dar um surto os cajuzinho que tô achando achar pra vocês como é que ele tá depois eu venho pegando o cajuzinho ali é de meio princesa tá assim minha gente cheio de frôzinha e maturinha ele ainda vai sustentar bem mais a oração dele tá grande aí tem aqueles outros ali minha gente eu vou logo levar vocês lá comigo pegar os que eu já tô vendo vai dar um suco minha gente vai dar suco sim ó que lindo que tá esse cajuz daqui uita que bem só pessoal que lindo pô ali mais outro eita que vai dar um suco beleza pra meio dia que belícia olha aqui minha gente eu com dois e mais um grandão aqui ó olha minha gente que lindo aqui ó vou encontrar assim minha gente depois eu mostro mais alguma coisa pra vocês depois eu mostro mais alguma coisa pra vocês só sei xipar eles assim fazer suco não sei fazer doce mas é assim mesmo né quem não for inscrito no meu canal se inscreva, curta, comente, compartilhe até o próximo se Deus quiser tchau 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 tchau